Com muito prazer para todos vocês, viemos alegremente. Vou sair da poça, eu vou cair de costa. Eu vou tomar o vinho mais rosê que eu encontrar. Sem rumo e hora pra chegar. Você arranha sem o rei, nada não é nada. Nada não é nada, nada não é nada, nada não é nada. Esse é o cantor da vitória. Esse é o cantor da vitória. E tem rimografia. Se quem cante mais espanta e não então se levanta. É exudicado que a gente colhe aquilo que planta. Esse som é como a banda de Chico Buarque de Holanda anda. Esquece patrão no coração é você que manda. Pois enriquece com seu suor dedicação e esforço. Cunha de escraviza e tanto faz, tornozelo ou pescoço. Não quero sorriso no rosto e sim conhecimento na mente. Vem ser oponente sem gastar. Bala do pente, entende que? Cada bala é disparada, uma vida é perdida. Cada bala perdida, uma vida é parada. Um corpo ali na calçada, uma cápsula caída. Uma mãe tão destiada e um número pra estatística. Bibliotecas tão vazias e os presídios lotados. Tiram os livros, nos dão arma e deixam desinformados. Quantos daqui são formados? Concurso superior. Nunca foram parados por homens guardados pelo fato da cor. Quem batucava o tambor, recarrega o tambor. Carrega na mão o sangue do irmão, quem vão tombou. Na ilusão da vitória, alusão ao poder. Um inimigo na casa ao lado é parecido com você no conselho. Estamos puxando armas para o reflexo no espelho. E aconselho que você nunca puxe o gatilho. Pois quem sorri é nosso adversário. Enquanto nos reunimos em memórias que festa de adversário. Então vai! Então vai! Música 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 Amém! Amém!